Olá meninos e meninos tudo bem com vocês? Meu nome é Manu e hoje eu vi um brinquedo chamado Feed Toys na internet, me corrija se eu estiver falando alguma coisa de errado. Então, é um brinquedo que deixa a criança calma que eu diria. Então nosso primeiro Feed Toys eu tinha esses Squishers já é muito velho, por isso que ele já tá assim todo rasgadinho, mas não me liguem, mas é um Feed Toys, é muito bom de apertar. O nosso próximo Feed Toys é esse cubo mágico, ele é muito bom, já tem me perdido o cubo. Então nosso próximo Feed Toys é esse polvinho, ele é muito fofinho. Ele tem a parte triste e também tem a parte feliz. O nosso próximo Feed Toys é esse Puppet. Vou apertar aqui para vocês verem como ele é bom. Faz muito barulho, faz muito barulho, né? O nosso próximo Feed Toys é esse aqui. Mas aqui é o nosso próximo Feed Toys é um Puppet de unicórnio, um Puppet de, como eu já não sei, mas eu vou falar o nome. Um Among Us e uma peça de, é, uma peça de Lego. Peça, como se fala, é, crago-cabeça. E aqui é o unicórnio com o barulhinho dele. Mas muito barulho. Espero que tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.